Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho, é bom ficar atenta a essa entrevista. Nós vamos conversar, como você falou, Chico, com a consultora de RH, Eduarda Luz, e ela vai dar algumas dicas para você que está em casa e que quer voltar ao mercado de trabalho. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Ayane, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Prazer, novamente, estar aqui com vocês. Gostaria de me apresentar, sou Eduarda Luz, sou consultora de RH atualmente e psicóloga. Então, como a Ayane pronunciou, hoje o brasileiro, todo mundo sofre com uma dor em específico em relação ao quando se fala em mercado de trabalho, quando se fala em recolocação. E hoje a principal dor é justamente sobre currículos, sobre a preparação da entrevista, como se preparar, o que colocar no currículo, o que é que é mais pedido hoje em dia. E, como eu já estou aqui, gostaria de estar falando em relação a principalmente sobre currículo. Então, hoje, chegam muitas pessoas para mim perguntando, mas como que eu coloco num currículo uma experiência se eu não tenho uma experiência? Então, principalmente, eu gosto de trazer dois pilares que são bem mais importantes em relação a esse início. Principalmente, o primeiro deles é saber como você deve se qualificar para esse mercado de trabalho, que é o principal, e também como você se manter atualizado hoje, de acordo com o mercado de trabalho, com as novas atualizações, o que o mercado está pedindo, quais são as principais atividades hoje que estão no pico maior. E eu gostaria de enfatizar, primeiramente, em relação ao currículo hoje, que a maior principal dor, hoje em dia, é em relação ao que o candidato, quando ele vem, ele vem com específico. Ah, mas eu não tenho muitas atividades para colocar, eu não tenho muitas experiências para colocar. Então, o que eu vou colocar? E hoje, o currículo, ele não é quantidade, ele é qualidade. Então, hoje, quanto mais você conseguir se desenvolver, hoje, se você não tem uma experiência profissional em carteira de trabalho, mas você tem uma experiência informal, coloca no currículo também. Então, hoje, a primeira coisa que você deve fazer é conseguir preencher todos os dados principais. Primeiro, eu já recebi diversos currículos que não têm, por exemplo, um e-mail, que não têm um número de telefone. Então, como aquele recrutador vai entrar em contato com você se não tem o número de telefone lá, se ele não sabe onde é que você mora, a distância que você vai ter de casa até o trabalho, se ele não tem um e-mail para entrar em contato com você. Então, são as principais ferramentas que você precisa colocar no currículo. E também sobre o objetivo. Então, hoje, o objetivo não é aquele texto lá, copiado do Google, que você vai colar diretamente no seu currículo. É importante que você saiba definir o que é o objetivo em específico. Então, o objetivo que você coloca naquele currículo que você vai enviar para uma empresa é o objetivo de qual a vaga que você está se destinando. Então, se você está se destinando para uma vaga de servente, uma vaga administrativa, coloque lá. Hoje, eu quero a vaga administrativa, o interesse é esse, então o objetivo é esse. E também focar num resumo profissional. Nesse resumo, onde você vai fazer uma breve apresentação sobre você, sobre as suas experiências, sobre o que você está buscando atualmente no mercado de trabalho. E é importante também que você consiga enfatizar as suas experiências. Tanto ela seja informal, como seja formal, se você não tem nenhuma experiência de carteira de trabalho, se não tem nenhuma experiência informal, mas você tem um estágio, também é experiência. Então, coloque no currículo essa parte que também é muito importante. Eduarda, quais são as principais habilidades que um empregador ele leva em conta na hora de contratar um colaborador novo? Pronto. Principalmente como você vai estar se portando ali, né? Então, hoje ele está, aquele empregador, quando ele vai te contratar, ele quer saber se você hoje consegue, se você é desenrolado o suficiente, se você consegue estar mantendo uma boa postura, tanto na entrevista, porque ali é onde você vai estar se vendendo, né? A entrevista de emprego onde você vai se vender, então se você consegue se sair muito bem na entrevista de emprego, você vai se sair muito bem diante do mercado de trabalho, diante das suas atividades. E é muito importante que você seja transparente no processo seletivo. Você não vai conseguir manter uma falsa informação durante todo o processo que você ingressar dentro dessa empresa. Então, eu sempre enfatizo essa característica. Atualmente, quais são as áreas que mais contratam? Aqui em Teresina ou no Piauí? Pronto. A área industrial, hoje são as áreas que mais estão contratando. Eu vejo muitas pessoas, muitos candidatos chegando, ah, Eduarda, mas hoje não tem emprego, o emprego está difícil. Não está, né? Hoje eu digo isso porque, por experiência própria, tenho amigos, parceiros. Então, vejo muita gente divulgando sempre vagas de emprego, sempre área mais direcionada para essa área industrial, área da construção civil, área da fabril. Então, são as áreas que mais estão contratando, principalmente nesse primeiro período, nesse primeiro semestre, que é o período que mais estão pegando gente, mais estão contratando no Piauí. Existe algum curso, alguma habilidade que a pessoa tem que estudar, um curso para fazer, que vai ajudar essa pessoa a se recolocar no mercado de trabalho? Pronto. É muito importante que você consiga buscar essa informação, buscar essas qualificações dentro da área que você está, que você quer se desenvolver. Então, é muito importante que você defina, primeiramente, uma área que você quer, que você está querendo entrar e ingressar no mercado de trabalho para você se desenvolver dentro dessa área. A gente entende a dificuldade hoje em estar ingressando no mercado de trabalho, mas é importante que você defina esse norte. Então, se você quer uma vaga de secretária, se você quer uma vaga de construção civil, se você quer uma vaga hoje relacionada à eletricista, por exemplo, procura estar se desenvolvendo dentro dessa área. Então, hoje a gente tem o IFIP, que tem canais que têm cursos gratuitos, tem o SENAC, que tem cursos gratuitos, tem as plataformas digitais que têm cursos gratuitos. Então, hoje a nossa internet é a nossa maior aliada. Acredito que quase 100% de todo mundo tem internet em casa, internet móvel. Então, está muito mais fácil hoje você buscar essa informação e buscar essa qualificação de uma forma gratuita, sem precisar estar tirando do bolso, na maioria das vezes, para poder estar pagando uma qualificação mais cara. Qual é a postura adequada de uma pessoa que quer, na hora da entrevista, como deve ser a postura da pessoa que está ali para ser avaliado pela empresa? Então, é bastante importante que você saiba que a sua postura deve ser mantida a partir do momento que você ingressa dentro da empresa. Hoje você não sabe quem é o avaliador, você não sabe quem é o recrutador, quem vai estar lhe avaliando. Então, entrou na empresa, começa logo ali a dar bom dia para quem você vê pela frente. Então, até sentar na recepção, procure estar se enturmando com os colegas, quem também está participando das entrevistas de emprego. E, principalmente, quando você ingressar dentro da sala, geralmente, para estar fazendo essa entrevista. Por quê? Não manter os ombros caídos, não manter o desvio do olhar. Hoje, a comunicação mais importante é a visual. Então, hoje você expressa muita coisa com o seu olhar. Então, não procura estar desviando o olhar. Procura manter a voz firme. Acredito que o nervosismo, muitas das vezes, atrapalha, mas você consegue, sim, estar se sobressaindo em relação a isso. Então, se você, primeiramente, tiver certeza do que você está falando, você consegue se sobressair muito bem. Então, manter a postura corporal, não manter ombros caídos, manter a mão sempre na perna. Se você for uma pessoa que se desenvolve melhor gesticulando, então, procura gesticular, manter a postura visual, como eu falei de início. E aí, você consegue se sobressair e até driblar também a ansiedade. Eduardo, e você tem também um projeto que ajuda essas pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho. Ajuda a estruturar o currículo, se preparar para uma entrevista. Como é esse projeto? E como a pessoa consegue entrar em contato com você, para ter contato com esse... Pronto. Hoje, eu tenho um projeto, que é a consultoria curricular, através da plataforma do Instagram, que é o meio de comunicação que eu utilizo atualmente. Então, a pessoa pode estar entrando em contato comigo, ter meu contato, posto posts diariamente sobre como você se sair na entrevista, como você estruturar um currículo, como você se estruturar realmente durante todo o processo seletivo, porque hoje conta com algumas etapas. E aí, você entrando em contato comigo, eu faço toda essa consultoria, faço todo esse treinamento com o candidato, faço o currículo, também utilizo a plataforma do LinkedIn, que hoje é uma das plataformas também que a gente utiliza profissionalmente. E, através do LinkedIn, muitas pessoas hoje estão recolocadas no mercado de trabalho, é uma ferramenta muito importante. Então, eu faço toda essa reestruturação curricular do LinkedIn e até esse treinamento de como você está se portando no ambiente de trabalho. Qual é o Instagram? O nome? Eduarda Luiz Pici. Certo. Arroba Eduarda Luiz Pici. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que te agradeço, Raiane. Obrigada. Essa entrevista, você confere daqui a pouquinho na íntegra, no portal a10mais.com. E eu volto agora ao estúdio com o Chico Filho. E eu volto agora ao estúdio com o Chico Filho. E eu volto agora ao estúdio com o Chico Filho.